Música Realizou-se neste fim de semana a 4ª edição do Congresso Internacional Paredes de Cora Vegetariana. O nosso enviado especial, o chefe Lubomir Stanisic, vai contar-nos tudo. Alô Lubomir! Alô, eu peço desculpa, mas ainda estou a vomitar a morcela de seitan que me deram a provar. Que merda, pá! Foram dias muito difíceis em paredes de cora. Epá, que saudades de uma matança da porca! Ainda não foi desta que te rendeste ao vegetarianismo, portanto? Bom, por acaso descobri que até há receitas boas, como o braço de legumes, por exemplo. Faz um refogado de legumes, juntas batata palha e natas de soja, alouras um bocadinho com alho e a seguir deitas tudo fora e vais comer um bife em sangue. Ok, e que mais destacas deste congresso? Ah, um dos momentos altos foi o remake que eles fizeram daquela celebre cena do filme Padrinho. É que o tipo acorda com uma cabeça de cavalo na cama, sabem? Bom, na versão vegan, o mafioso acorda com uma cabeça de alho porro na cama. Uh, que medo, que emoção! Ah, e tem a pele daquele cinzento esverdeado que caracterizam os vegans. Certo, e parece que temos ao telefone uma vegan indignada com as declarações do chefe. Faça o favor de dizer. Bom, antes de mais, deixem-me dizer que a minha pele não é cinzento esverdeado, ok? Entendem? É ver tropa clarinho. Em segundo, acho que esse chefe deve-me pedir desculpas a todos os veganos por andar a gozar com o tofu. Há coisas com que não se brinca, entendem? E o tofu é a primeira. Zig-di-di-da, zig-di-di-da, tá, tá, tá. Certo, muito obrigado por nos ter ligado. Queres responder, Lubomir? A ouvinte tem toda razão. Eu não brinco com o tofu. Só de luvas, para não ter de tocar naquela coisa nojenta. E sabe o que mais? Estou farto desta merda, desta conversa. Fui! O primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez negou ter plagiado a sua tese de torturamento em economia, dizendo, pelo contrário, que ele sim foi vítima de plágio, nomeadamente por parte do cantor português Tony Carreira. O cantor foi surpreendido por esta acusação e está connosco em estúdio para negar perentoriamente. Não é assim? Olha, esta conversa de plágio já começa a chatear. As canções que eu componho nascem do meu coração, das minhas vivências. Elas transmitem aquilo que me vai na alma, como esta que eu compus numa altura triste da minha vida. Passo a vida a sonhar com índice. Passo a vida a pensar em bibliografia. Bem, a letra é muito parecida com a dedicatória da tese do Pedro Sanchez. Não sei se é ou não. Aliás, pelo sim, pelo não, eu depois resolvi mudar este refrão porque é que ia algo mais profundo. Mas ouça. Ouça outra canção cuja letra inicial era assim. Lembro-me de uma correlação entre o déficit excessivo e o emprego precário. Lembro-me de um menino que andava sozinho a calcular os juros das obrigações de tesouro. Bom, essa parte da letra também é muito semelhante às conclusões da tese, nomeadamente este parágrafo na página 234. Lá está. Se é semelhante, então foi ele que me plagiou a mim. Isto são recordações da minha infância, em Armadouro, na Pampilhosa da Serra. Eu não preciso plagiar memórias. Eu sou aquilo que vivi. O que eu peço a todos, aos meus fãs, é que estejam sempre comigo e que se preparem porque está aí a chegar um novo álbum que vai ser fabuloso e vai calar muita gente. Como é que se vai chamar? Prolegómonos para um estudo teórico ou experimental do amor enquanto motor do desenvolvimento económico. Ah, mal podemos esperar. Muito obrigado. Passo a vida a soñar com o PIB.